Vendedores não se agacham Aê, eu fui o God Ah, amor Vou focar ele, viu? Essa vida que ele tá Cara, cancelou o teleporte Falei que eu ia focar o trechão, né? Tô indo, tô indo Falei que ia focar o trechão Falei que ia focar o trechão Deu bom Nem precisava do meu flash Matava ela assim Que boneco forte, véi Faz um pouquinho mais de mana Será que tão vindo aqui de novo? Falei que ia focar o trechão Falei que ia focar o trechão Meu Deus Eu não consegui pegar a kill A cura da Zaya salvou muito hard A cura da Zaya salvou muito hard Vai amor, vai, 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 vai Não, não vai não, volta O trash se A cura da Zaya salvou muito hard Ah, que mentira Eu bati do outro lado Eu bati no Minion Que tinteira, que tinteira Tinteirinha Bora aqui, ó Aí não é spune Não é spune como? Assim Eu mato ela Tem um hard Bora Vou gastar tudo aqui na torre Fala Cabulani Não é da hora matar assim Vem o cara ali Ele já sabe ficar morto Ah, ela tá de golpear, né? Aí eu fui god, hein Peguei um pro lado Fui pro outro com a kill Aí eu fui god Aí eu fui god Nossa, velho Ele me puxou pra trás Ele me cancelou Ele deu fling no meio do bagulho No meio do ar Ele me jogou pra trás Ele me jogou pra trás O maluco isso aqui Caralho, é muito da hora A Zoe é muito da hora Personagem mais da hora Que a R.P.O. Não deu nada Não, ia ter batido mais Nos mim Veneando o SINGA De absurdo Torre, gente Torre Vou juntar em você, amor Mas seria louco, velho Man, velho E aí Eu não consigo matar o cara. E pega ali o Kaleca. Muito forte, destruindo o cara. Vamos lá. 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 Vamos lá.